Música Essa é uma rua igual a maioria das ruas de Curitiba, uma rua mal iluminada, que se torna perigosa para os moradores. Essa rua é uma rua como tem que ser, clara e segura. Eu vou fazer a revitalização da iluminação pública da cidade, colocar lâmpadas mais econômicas, instalar módulos da Guarda Municipal nos bairros e vamos fazer um trabalho com câmeras de segurança para levar mais segurança para toda a população. Essa rua foi asfaltada recentemente, mas não tem calçada, obrigando as pessoas a andar no meio da rua com o risco de serem atropeladas. Música Fazer uma calçada boa e acessível em toda a cidade, para que as crianças, os idosos e as pessoas com deficiência possam ter a liberdade de ir e vir sem sofrer acidentes. Mudança Fazer melhor Fazer diferente Transformação Fazer mais rápido No ritmo que a cidade precisa E fazer de forma mais inteligente. Música Os recursos obtidos para se fazer uma única ponte estalhada seria possível Construir 40 creches Fazer todas as trincheiras e viadutos necessários aqui na Linha Verde Construir 300 módulos da Guarda Municipal Comprar mais de 3 mil carros para uso da Prefeitura Música Você sabia que o orçamento de uma cidade como Curitiba passa de 5 bilhões de reais? 5 bilhões por ano! Música Como uma cidade que tem um orçamento de mais de 5 bilhões de reais não tem dinheiro para abrir novas vagas nas creches para quem precisa? Ou melhorar o nosso sistema de saúde para a nossa população? Não é preciso fazer nenhum cálculo mirabolante para entender que é possível viabilizar todas as minhas propostas Só é preciso Vontade de fazer e compromisso com a população Eliminar as secretarias desnecessárias principalmente aquelas que foram criadas apenas para servir de cabide de emprego e político Fazer uma gestão muito melhor Hoje a Prefeitura gasta milhões de reais com aluguel de carros e com serviços de informática Música Outro exemplo A Prefeitura gastou um milhão de reais para reformar banheiro no centro Um milhão de reais para reformar banheiro? Música Tenho certeza que somente com uma gestão melhor é possível economizar dinheiro suficiente para colocar todas as nossas propostas em prática Não é preciso refazer o orçamento da cidade para entender que com 5 bilhões por ano Dá sim para oferecer uniforme para as nossas crianças Levar dentistas nas nossas escolas Melhorar as nossas calçadas Levar módulo da guarda municipal para os bairros Vou fazer parceria com o governo do estado e com o governo federal Fazer um governo de construção de pontes entre as pessoas de bem Por isso peço seu voto Para mudar a nossa cidade para melhor Música 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 Música